Então, Daiane, que você consiga, na sua doação, ajudar com que o Elton chegue à alegria máxima. Você também, Elton, na sua doação, você possa fazer a Daiane chegar na alegria, no seu ponto máximo. Eu concedei ao Elton e Daiane, que, pelo sacramento do matrimônio, comuniquem um ao outro os dons e os vossos olhos. E, sendo um para o outro um sinal de Vossa presença, se torne um só coração e uma só alma. Legenda Adriana Zanotto Porque a gente é feliz quando faz a pessoa que ama feliz. Deus confia que este compromisso manifestasse o Espírito de Deus. Derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém se espalhe com o que Deus ouviu. Amém. 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 Amém.